Você precisa decidir, você vai comer na vasilha o que está lá dentro ou você vai comer no saquinho? Aí fica aquela briga, sabe? O saquinho não tem nada, só tem o cheiro. Aí a cachorra larga a comida para ficar lambendo o saquinho, mas aí ela larga o saquinho para comer a comida, aí ela não sabe o que ela quer, se ela quer comer o que está dentro do saquinho, que está vazio, ou se ela quer comer o que está dentro da vazia. Aí ela come, olha o tamanho da barriga lá, parece que está amarrada no toco, está amarrada no toco. Não sei se eu como o que está dentro do saquinho, acho que agora eu vou comer o que está no saquinho. Eu vou comer o que está no saquinho. Eu quero o que está dentro do saquinho. Ah, ela quer comer o saco, não quer comer mais a ração. Ah, eu acho que eu vou comer a ração. Ah, eu não sei, eu estou indecisa, eu não sei se eu vou comer a ração, se eu for lamber o saco. Pera aí, tio. É difícil, hein? Então é assim, a vida, a vida, você tem duas opções, escolher. Você tem que escolher. O que você quer? O que você quer? É só lamber o saquinho. Vai ficar lambendo o saquinho, olha lá. Dentro do saco não tem nada. Eu não quero comer essa ração, eu quero comer o saquinho, eu não quero comer a ração. Eu não quero comer esse osso, eu quero comer esse saco. Eu quero comer o saco. O osso eu não quero. Come o osso aí, olha. Aqui, olha. Eu não sou o saco. Tenho um pouco mais. E aí Eu vou comer osso.